E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V, no aeroporto de Los Santos E hoje galera, a gente vai pegar esse avião aqui e vamos voar para Las Venturas Mano, Las Venturas é uma das cidades do GTA André, certo? Também tem San Fierro e Los Santos Bom, vamos voar para Las Venturas, depois vamos conhecer, vamos voar para San Fierro Não nesse vídeo, beleza? Talvez em outro vídeo e será, não nesse vídeo, talvez em outro vídeo, como eu disse Será galera, que a gente vai encontrar o CJ, moleque? Toda a família do CJ lá? Tô achando que a gente vai falar, mano, tô achando hein, tô achando hein Bom, enfim, é, a gente sai aqui do aeroporto Tô muito do piloto, voando sem o teclado numérico Para quem joga no PC, sabe que você precisa do teclado numérico Para poder pilotar o avião, não vai dar muito certo Mas enfim Vamos lá Vou tentar voar aqui do jeito... Aí Muito bem Mano, eu tô até empolgado porque Las Venturas é a réplica, né, de Las Vegas E assim, mano O GTA V, ele voltou para Los Santos, né Que era do GTA Sandras E ele voltou para uma cidade muito maior Muito maior No início, quando foi lançado Vizinho que poderia demorar 15 minutos para atravessar o mapa inteiro Mas eu acho que muita gente sentiu falta dessas cidades Queriam que aqui havesse essas cidades Mas enfim Não aconteceu Mas agora Vocês vão ver Las Venturas Estamos chegando aqui, ó Não está muito longe, não Será que tem aeroporto lá? Se não tiver, não tem problema Galera, ó Estamos chegando aqui, mano Meu avião está penso Porque, como eu disse Estou sem teclado numérico, mano Não consigo Deixar ele Dar uma balanceada nele Mano Olha lá a ponte, velho A ponte de San Fierro O deserto De Las Venturas, mano Aliás, acho que é o aeroporto ali, ó Caraca, moleque Olha aí, velho Bom, eu vou para Como eu disse Eu vou ter que pousar ali, será? Vamos sobrevoar por cima O aeroporto é aqui, ó Mas Mano Que nostalgia, velho A gente vai ter que encontrar o CJ aqui Mano Que nostalgia, velho Olha lá o deserto, ó Aquela parte do deserto de Tragar aquelas vegas Ficando um deserto, né Olha, estudar nos estados Eu só Imagino os bagulho aqui, velho Estou estudioso Bolado no estudosamento Ó Estamos chegando, moleque A cidade De Las Venturas Tem uns bagulhão de Ixi, a água Tá bolada ali, ó A cidade de Thun, viu Caraca, moleque Mano, vai ter aqueles cassinos bolados Tá ligado? Sei que muitos de vocês Estão perguntando Bota aí Tira do primeiro pessoa Ó Já temos um estádio ali, ó Aqui é o aeroporto Eu não vou conseguir pousar Por conta do Se eu tivesse com o numérico Eu pousaria, hein Se eu tivesse com o numérico Eu pousaria Caraca, olha o centro, velho Olha o centro ali, ó A pirâmide Ali que faz referência Aos cassinos, né Quem já foi em Las Vegas Tá ligado que lá é quente Pra caramba, mano Faz 40 graus Pior que o Rio de Janeiro, lá Bom, ó Tá vindo ali, ó O centro, galera O lugar mais conhecido Que, obviamente, vocês devem lembrar Quem jogou aí O C.E.C.A Deve lembrar desse Desse local aqui Bom, eu vou pousar o avião lá no aeroporto Daquele jeito, né Que vocês Não vão ver Pousamos Olha a turbina pegando fogo, vai Caraca, mano Dane-se Deixa esse avião aí Os órgãos competentes vão Removê-los Mano Olha isso Las Venturas Air Airport Caraca, mano Tô nem acreditando, velho Vamos arrumar um carro aqui Vamos lá Vamos correr Vamos andar ali no centro O lugar mais Mais famoso Caraca, ficou top Ó, aqui é a avenida Os cassinos, ó Caraca, olha o barco ali, velho Quem lembra disso, mano? Caraca, velho Os caras tem que trazer essa cidade de volta Ampliada, mano Pode até fazer um GTA só nessa cidade Las Vegas é muito lindo, mano Olha isso, velho Ali, ó O cassino da pirâmide Alguns hotéis aqui, ó Parece uma Dubai, né? O Las Vegas Aí, aí Aqui tá os cassininhos Os castelos ali Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, mano Isso é muito louco, velho Olha o cassino Eu não sei se é cassino Ou se é um hotel isso aqui, velho Pirâmide show Auto Autobahn É um estacionamento aqui? É um estacionamento Mais alguns hotéis Pra cá já é o deserto, né? Indo pra lá é o deserto Deserto de Las Lenturas Bom, e depois a gente vai conhecer São Francisco, né? Ó, aqui o centrão é da hora Se eu não me engano Aqui tinha uma piscina, velho Ó, aqui a parte do barco Acho que isso aqui tá bugado, né? Esse é o meu, mas tá bugado É, e aqui era pra ter água Se eu não me engano Tinha água no GTA San Andrés Caveira ali, ó Muito nostálgico, velho Muito nostálgico Não sei como é que esse jogo não fechou Cassino aqui Né, nesse hotel aí Que tem UFC na vida real Mais um cassino Ó, avenidinha ali também Conhecida pra caramba Cidade é muito da hora, mano Um pecado A Rockstar não fazer Trazer, ó Os cassinos aqui Bastante cassino Nas duas É, basicamente A cidade do O mapa inteirinho de O GTA San Andrés, galera Basicamente O mapa inteirinho Ó, a Victim, lembra? Marca de camisa Se eu não me engano É, loja de roupa, ó Uma usina nuclear aqui O deserto O deserto Eu vou fazendo assim Porque aí é mais rápido Algumas casas aqui, ó O centro de portos Um porto aqui Mais algumas lojas E o desertão, mano Desertão brabo O deserto fica pra cá, ó Galera, demais Bom, no próximo vídeo A gente vai viajar pra Aqui, ó O deserto O, aquele Aeroporto O Como é que é? É, cemitério de aviões Desertão aí, ó De Ó a barragem, mano Tem uma barragem d'água aqui E ali é São Fierro Bom, no próximo vídeo A gente viaja pra São Fierro Aqui, já acho que é São Fierro Já lá, ó A ponte A gente já atravessa Pra São Fierro Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Nostalgia total Muito, muito, muito Da hora GTA San Andreas É demais, né, velho Não tem conversa, né Mais algumas casas aqui É praticamente o mapa inteirinho, galera De São Fierro E as aventuras do GTA André Sem pôr, sem tirar Bom, galera É isso aí Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve aí no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui